De volta ao bairro de Valéria, o Balanço Geral dos Bairros. Muito obrigada, gente! Choveu bastante, mas todo mundo ficou aqui porque tem Pablo cantando de graça na praça. Tá gostando ou não tá de Pablo? Então eu não trago, tá fraco. Eu não vou trazer Pablo de volta. Tá gostando de Pablo? Melhorou, melhorou. Balanço Geral dos Bairros quer agradecer principalmente ao apoio da Petrobras. A gente tá aqui, a gente merece sempre, a gente sempre agradece aos nossos parceiros. Um abraço a Petrobras, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai chamar a Pablo do Hora, pode chamar? Guilherme? Ah, sim! Gente, eu tenho uma boa dica, ó. Amanhã à noite, na telinha da Record. Todo mundo ligado aí na tela da Record, porque tem o Domingo Espetacular. No Domingo Espetacular, um novo tipo de congestionamento nas grandes cidades. Veículos abandonados ocupam ruas e depósitos. Como solucionar esse problema? Neste domingo, logo após o programa do Gugu, no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Domingo Espetacular, logo depois do Gugu. E muita informação pra você na tela da Record. E agora, o que é que eu faço? O que é que vocês querem? Eu não ouvi, tá baixinho. Não, tá baixinho. Pablo, o povo te chama, Pablo! Opa! Microfone. Vamos lá aqui. Tá consertando aqui, enquanto isso. Vamos trocar aqui. Pablo! Tô de volta. Pronto? Pronto, rodou. Já ia trocar com você. Eu ia cantar no seu lugar. Eu ia cantar no meu lugar, né? É. Eu podia dar uma cantinha, né? Pablo! Vamos lá. A música do meu parceiro, Tatal. Linda, música. Ah, que bom que você perguntou, não vou negar. Desde quando você me deixou, as coisas não estão mais fluindo. O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra lhe acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver Me dei de mal E não esperei E eu aqui com a minha dor Paguei pra ver Me arrependi Vi vocês dois, tentei fingir Mas não deu, não deu, não deu Assumo que o culpado, o culpado foi eu Ah, que bom que você perguntou, não vou negar Vou indo Desde quando você me deixou, as coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra lhe acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Deixa lá no chão, quero ver só você Paguei pra ver Olhei lá e não esperei E eu aqui E eu aqui Paguei pra ver Me arrependi E vocês dois, tentei fingir Não deu, não deu Assumo que o culpado Paguei pra ver Me dei de mal Olhei lá e no carnaval Não esperei Não esperei com outro amor E eu aqui Com a minha dor Paguei pra ver Me arrependi E vocês dois, tentei fingir Não deu, não deu Assumo que o culpado, o culpado foi eu O culpado, o culpado fui eu O culpado, o culpado fui eu Tá acabando Tá acabando, tá acabando, gente Sério? Mas já? Tá acabando, foi rapidinho, né? Rapidinho Gente, obrigada A alegria vai continuar, né? Porque vai ter Torres da Lapa, vai ter o Bom Demais agora Bom Demais, Sheila Carvalho, vem cá, Sheila Vem cá Boa tarde, Valeria Oi, gente Oi, Sheila Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo Olha que festa boa no bairro de Valeria Só a Record Bahia pra dar esse presente, né? E com esse cara estourado, né, Adriana? Balanço geral Que pode ser sucesso, né? Chegando ao fim Adeus Carvalho Cadê Adeus? Pra se despedir aqui Adeus Carvalho Todo dia, segunda, sexta-feira 5h20 da tarde Cidade Alerta Na Record Bahia Cadê Adeus? Adeus, vem encerrar a festa aqui, Adeus Vem cá, parente 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 Carvalho É Adeus Carvalho Gente, obrigada Adeus se despede logo depois Fica aqui a Sheila Fazendo a festa no bairro de Valeria Pra você de casa Muito obrigada pela audiência E a gente mês que vem tá vindo Tá chegando em mais um bairro de Salvador Obrigada aí então Pablo É com você o fim dessa festa Eu que agradeço Obrigada, Pablo Sheila, com você agora, hein? Obrigada, obrigada O balanço geral acabou Tchau Tchau Tchau